Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Opa, ao vivo no Música Futebol e Cerveja, técnico campeão da Copa Assoma Sul, também campeão da Série B do Campeonato Sumatogrossense, que eu divulguei como João Baratela, que é o nome dele, mas ninguém conhece ele como João Baratela. Aliás, muita gente estranhou. Professor Deda, bom dia, tudo bem? Prazer tê-lo aqui, professor, na Rádio Futebol na Canela, no Música Futebol e Cerveja. Bom dia, Tiago, bom dia, ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Uma satisfação muito grande, né, Tiago, estar participando com você do teu programa, uma audiência muito grande no estado do Mato Grosso do Sul, né? E uma alegria muito grande, né, de estar com você aqui nesse programa hoje. Ô, Deda, que ano especial pra você, né? Duas competições, dois títulos, Carapó vira a capital do futebol aí no segundo semestre. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse trabalho e esse momento na sua vida. É verdade, né, Tiago? Acho que é uma alegria muito grande, né, o povo carapóense. Graças a Deus a gente foi convidado aí, praticamente estimado, né, pelo nosso prefeito, pelos amigos aqui, a participar desses dois projetos, né, e a gente procurou, dentro daquele conhecimento que a gente tem de futebol, a gente jogou alguns anos como atletas em futebol do Brasil, e a gente pôde contribuir, né, pro futebol da nossa cidade ter essas duas competições. Graças a Deus conseguimos com muito trabalho, né, com muita dedicação, ser campeão das duas competições. Nós estamos ao vivo no Música, Futebol e Cerveja, conversando com o técnico João Baratela, o Deda, campeão pelo Operário Atlético Clube e campeão por Carapó da Copa Assomaçu. As competições foram interligadas, Deda, e como é que foi a montagem dos times? Os jogadores que jogaram a Copa Assomaçu estiveram no time da Série B, ou são times diferentes? Então, Thiago, nós, durante a competição, né, durante as duas competições, nós tivemos muitas dificuldades, né, rapaz? Às vezes até eu brincava com a comissão técnica, quão difícil estava pra gente administrar as duas equipes, dois campeonatos totalmente diferentes, né, dois campeonatos com regras e situações diferentes, A Copa Assomaçu, um campeonato de 25 minutos, né, com mais de 25, sem impedimentos, né, e na Série A, um campeonato profissional, né, com regras específicas, certas, dentro da competição, e nós treinamos muitas vezes as duas equipes juntas, né, os dois grupos juntos, uma dificuldade grande, mas, graças a Deus, nós conseguimos, né, ter esses obstáculos com bastante trabalho, conseguimos. A Assomaçu, nós tínhamos cinco, em torno de cinco ou seis jogadores que participaram da Assomaçu, que foram campeões, e estavam também conosco na Série B. Tá aí, ó, cinco jogadores, campeões da Assomaçu, na Série B. Olha, é... Manda um abraço pro professor Deda, Mauro César, treinador de Akidawana, parabenizando você, Deda, pelo título da Série B, e também da Copa Assomaçu. Obrigado, Mauro, obrigado aí, nós nos conhecemos aí durante a competição, né, da Assomaçu, que é um dos jogos que nós nos enfrentamos, né, ano passado eles nos deixaram pro caminho, né, na semifinal, uma grande equipe de grandes jogadores, é um grande técnico, e a gente agradece muito o apoio deles aí. Ô, Deda, quantos anos você tem, há quanto tempo você milita no futebol, e há quanto tempo você está em Carapó? Ô, Tiago, eu sou filho da cidade, né, nascido aqui, eu tenho 54 anos, passei aos 16 anos, 17 anos, eu estive aí no operário da capital, né, aos 15 anos, na casa do seu Eloy, na época, muitos anos atrás, é uma pessoa conhecidíssima no futebol sul-mato-grossense, e depois eu retornei pro Biratã, né, fiquei no Biratã alguns meses, e aí eu fui pro Inter de Porto Alegre, Fluminense, Fipendance, Santa Cruz, Catando do Vento, teve 13 clubes no Brasil e fora do Brasil, né, em Portugal, na Arábia Saudita, no Amsar Clube, então a gente teve uma carreira aí como atleta de mais ou menos 16, 17 anos, até eu retornar novamente pra Carapó, onde nós iniciamos um projeto de escolinhas, né, em 2001, e ficamos com esse projeto até 2017, né, aí durante a pandemia, a parada da, nós paramos com, em sequência com a escolinha, e depois eu fui procurado pelo nosso prefeito da cidade pra fazer parte do Departamento de Esportes, pra coordenar, retornar com as escolinhas e coordenar, e consequentemente surgiu as oportunidades da gente trabalhar como treinador, né, até então, eu me preparei alguns cursos, no Rio de Janeiro na época, fiz alguns cursos, mas eu nunca tive a intenção e o desejo maior de seguir como treinador, né, eu tive a oportunidade pra trabalhar com o Alexandre Gama na Tailândia há cinco anos atrás, mais ou menos, oito anos atrás, não me recordo, e eu não tive intenção de ir, de deixar a família, de deixar os filhos, né, porque não era o meu foco principal, né, mas a partir dessa intimada aí do nosso prefeito, o André Nézio, que é um cara que nos incentiva muito o esporte, né, aqui na nossa cidade, a gente resolveu aceitar esses desafios aí, e entrar, adentrar de novo dentro do futebol, pra poder, graças a Deus, ter a felicidade de conseguir esses títulos que a gente conseguiu pro município, né, que o povo aqui é muito fanático, o povo gosta muito, e eu tinha que também dar uma contribuição nos anos como atleta, né, poder contribuir um pouco daquilo que a gente aprendeu como atleta, trazer pra esses meninos hoje que tiveram essas duas glórias aqui na nossa cidade. Nós estamos falando com o técnico, campeão da Série B e da Copa Soma Sul, o professor João Baratela, o Deda, que pela primeira vez participa do Música, Futebol e Cerveja da Rádio Futebol na Canela. Ô Deda, queria que você falasse da dificuldade que foi a Série B, algo novo pra você, né, e você no meio de uma competição como explicou há pouco, né, características diferentes, tem peculiaridades, tem leis, está tudo torcedor, questões administrativas, o operário está organizado nessa parte, ou você teve que tomar conta além do campo e bola? Não, Thiago, não, quando eu fui procurado, a gente exigiu algumas situações, né, nós conversamos, nós temos uma diretoria muito trabalhadora, né, um pessoal que trabalha muito com a parte de documentação, com a parte de estrutura, né, nós temos um grupo, né, uma diretoria formada, uma equipe tem, que trabalha muito, né, acho que as pessoas às vezes podem analisar, ah, o operário foi uma zeda, não, não foi uma zeda, né, nós planejamos tudo o que nós conquistamos, né, não foi por acaso, nós tínhamos uma equipe, né, dentro das nossas limitações, dentro do orçamento que a gente tinha no momento pra montar uma equipe pra Série B, juntamos jogadores da casa, alguns jogadores da região, e trouxemos mais alguns jogadores de fora, né, de clubes do Brasil, pra poder nos ajudar, e graças a Deus o projeto deu certo, mas a minha parte ficou mais a parte de campo mesmo, eu não me envolvi nessas partes, né, eu só sempre exigi da diretoria que dê o máximo possível pros atletas, né, que faça o máximo possível pros atletas, porque eles são os donos do espetáculo, né, então eu procurei, dentro disso aí, cobrar isso deles, e eles nos deram um retorno muito grande, cada pó hoje tá preparado, né, com uma organização muito grande de toda diretoria. Tá aí, ô Deda, no momento que tem gol, gol na Copa do Mundo, é gol da Polônia, a Polônia abre o placar contra a Arábia Saudita, 39 do primeiro tempo, 1 para a Polônia, 0 para a Arábia Saudita, estamos ao vivo, batendo papo com o professor Deda, e claro, trazendo informações da Copa pra você. Ô Deda, é óbvio que o Estado nosso é extremamente dependente do poder público, tanto pra competição da Série A, da Série B não é diferente, só que da Série A uma ajuda do governo do Estado, né, há mais de 20 anos, o operário não teve essa ajuda porque estava na Série B, mas, me parece claro que há um envolvimento municipal com o clube. O operário exclusivamente depende da Prefeitura pra participação nas competições, Deda? Sim, sim, com certeza, né, Thiago? Com certeza depende, né, pode ser uma ajuda muito grande pra gente conseguir esse título, né, eu não, a gente não sabe esse processo todo que a gente procura não se envolver nessa parte mais burocrática, né, mas sem dúvida nenhuma, sem a ajuda das prefeituras, dos municípios, eu acho pouco improvável que se tenha futebol no Mato Grosso do Sul, né, você acompanha aí muitos anos, você sabe como que funciona as equipes muito carentes rapidamente de recursos, né, e não tenha dúvida nenhuma que sem a ajuda praticamente fica impossível de fazer futebol no Mato Grosso do Sul. Ô, Deda, eu tô pegando a campanha aqui, do Operário, empatou com o Ivinhemu a um lá no Saraivão na primeira rodada, depois empate em Campo Grande com o Novo Operário zero a zero, depois vitória sobre o Náutico um a zero, pênalti bem em Mandrake, hein, aliás, aliás, falei sobre esse assunto aqui, nossa, o pessoal de Carapó, acho que eu não tenho nada contra Carapó, só emitir opinião, que pra mim não houve o pênalti, né, que decidiu a partida, aí a vitória, aliás, o empate com o Comercial um a um, e eu confesso que queria que você falasse esse jogo, porque achei inadmissível, Odeda, o Comercial jogou três dias seguidos, e o Operário teve uma certa dificuldade com o Comercial, e aí já tinha vencido o Cearte dois a um, o jogo do acesso, né, essa campanha da fase de classificação, foram duas vitórias, três empates, cinco gols marcados, três sofridos, por que essa dificuldade tão grande com o Comercial que jogou domingo, segunda e terça, Odeda? Então, Tiago, né, você falando dos jogos todos aí, a gente, quando começou o campeonato, que a gente pegou a tabela, a gente planejou, né, houve um planejamento nosso dentro da competição, junto com os jogadores, né, que os dois primeiros jogos, eles eram importantíssimos pra gente, tanto em Viema quanto como o Novo, né, duas grandes equipes, equipes acostumadas com a Série A do campeonato estadual, e nós conversamos com os atletas que nós tínhamos que no mínimo trazer um ponto de lá, né, pra poder, porque depois nós tínhamos três jogos em casa, né, com a expectativa de vencer os três, então nós, nós nos planejamos, nos organizamos pra isso, né, e nós conseguimos, né, nas duas primeiras partidas diante de dois adversários muito difíceis, é difícil, seja, dois adversários que montaram equipes pra, com segurança, pra subir, pra Série A, né, e depois dos três jogos em casa, a gente teria, não mais facilidade, mas teríamos mais, jogando diante do nosso torcedor com a casa cheia, de procurar fazer os nove pontos em casa, né, não conseguimos os nove, né, conseguimos os sete pontos, que nos deu também a possibilidade de fazer a grande final em casa. O jogo comercial, como você disse, nós tivemos um pouco de dificuldade, porque houve-se um nervosismo por parte do grupo, dos atletas, de que nós tínhamos necessidade de vencê-los em casa, né, pra poder já garantir o acesso e praticamente garantir também a grande final em casa, né, então nós adiamos essa possibilidade pra ir pro último jogo, porque se nós tivéssemos perdido no último jogo também, né, a gente tiraria a final de Carapó e nós queríamos jogar a final aqui de qualquer forma, mas graças a Deus deu tudo certo, né, fizemos uma grande campanha, fomos aí campeão invicto, né, pra um grupo de atletas desconhecidos, um grupo bastante jovem, eu acho que foi de uma avalia muito grande pra eles e também pra Carapó e pra nossa cidade. Aí veio a grande final com o novo operário, jogo único, né, pra mim dois pênaltis bem discutíveis também, tanto pro novo operário quanto pro operário, e o pessoal disse que vai entrar com recursos, que não pode fazer gol de fora da área daquele jeito, hein, pessoal, aonde, da onde que o guri tirou aquele chute, Deda? Ô Tiago, é aquele menino, né, é um menino da casa, né, o Claudinho, ele é atleta meu desde os 13 anos na base, né, na escolinha, é um menino que hoje tem 26 anos, é, foi o craque da Somaçu também, né, um dos craques da Somaçu com um jogador, de também grandes jogadores, mas o Claudinho, ele melhorou muito, ele é um jogador que se desenvolve muito, é um jogador que chuta muito, muito rápido, né, o forte dele realmente é o chute de fora da área e nos últimos três jogos aí da Série B, ele foi um diferencial muito grande pra nós, né, nos ajudou muito, é, e naquele momento ele teve uma felicidade muito grande quando ele tirou pra dentro pra poder finalizar e acertar um chute daquele, né, mas é mérito dele, é um menino muito esforçado, que tem trabalhado muito, é um garoto da casa, né, um carapoense, e a gente tem muito orgulho de ver ele bem aí e ser um dos destaques na Série B desse ano. Olha, tá chegando mensagem no chat do YouTube, é, deixa eu pegar o nome do, opa, deixa eu pegar o nome do rapaz aqui que tá mandando um abraço pro Deda, no chat do YouTube, Luciano Soares, manda um abraço pro Deda, fomos campeões juntos na Soma Sul, tá te mandando um abraço aí o Luciano, meu caro, é, Deda, no momento que a Arábia Saudita perde um pênalti contra a Polônia, o César e defendeu 1x0 Polônia em cima da Arábia Saudita. O Luciano, você conhece, meu caro Deda? Conheço, conheço, o Luciano é atleta nosso da Soma Sul, né, é, é um bom jogador também, é um jogador que participou muito bem da Soma Sul e nos ajudou bastante também. Muito bem, olha, Deda, dois assuntos. Primeiro que nós vamos dar oportunidade, né, porque eu recebi, quando a gente falou do operário náutico, é, e eu emiti a opinião do erro da arbitragem, que eu não marcaria o pênalti, é, torcedor de Carapó se revoltou, o que é normal, isso aí pra mim, tô nesse negócio há muito tempo, toda vez que a gente emite opinião falando de A ou B, alguém se revolta, é normal. mas o que me estranhou, Deda, é que muita gente de Carapó falou do comportamento do náutico aí na cidade. E parece que já tinha tido um, uma, um fato anterior no campeonato sub-17. Eu queria que você explicasse qual que foi o problema que teve no jogo de vocês com o náutico. Sim, Thiago, é, ao final do jogo, né, o problema é que houve uma cobrança muito, muito exagerada do náutico em relação a isso, né, acabou o jogo, alguns atletas deles jovens ainda, né, bom primeiramente deixar claro, né, que a gente tem o maior respeito pelo náutico, pelas pessoas que dirigem o náutico, né, pelos atletas, às vezes, é uma equipe com bons jogadores, com meninos jovens, né, com um futuro grande pela frente, né, Thiago, então, primeiramente de deixar claro isso, né, mas acabando o jogo, né, após o jogo, a gente vê assim, um time nervoso, um time muito revoltado com o resultado, né, é a parte de arbitragem, Thiago, eu não gosto nem de discutir, porque eu acho que a gente, nós treinadores, nós temos que nos afastar disso aí, às vezes dói o resultado, às vezes o cara erra contra você, ou ele erra a teu favor, eu não tenho nada a ver com isso, nós não temos que se preocupar com a arbitragem, principalmente, eu não me preocupo muito com isso, né, não é, não é um feitião, agora naquele jogo, ao final do jogo, alguns jogadores, jovens, rapazes meninos, de 17, de 18 anos, gritando, xingando nossos jogadores, time de, time do seu quê, pá, 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 com palavras, né, de baixo calão, isso nos entristeceu muito grande, gerou um clima de revolta, né, e na saída dos vestiários, alguns jogadores que queriam fazer atos obscenos aos torcedores, né, então, é um constrangimento muito grande que se criou na época aqui, né, no jogo, eu acho que são coisas que atletas e treinadores devem deixar para a diretoria resolver esse problema e nós não se metemos, mas o que aconteceu foi isso, né, parece que em campo grande também eu não fazia parte do grupo do sub-17 o ano passado, mas parece que teve um problema também meio pesado lá, não sei o que aconteceu, né, se foi arbitragem, mas essas coisas, cara, eu procuro não me envolver, não ser infeliz com esse certo tipo de atitudes, porque ela não condiz com o futebol, né, com a alegria máxima que a gente tem de exercer o futebol, de fazer uma equipe colher o máximo de um time para poder colher resultados, para jogar bonito, para fazer grandes jogos, isso é o que cabe para a gente que está no futebol, agora a parte extra-campo de arbitragem do torcedor, de brincas com atletas, eu acho que isso aí não cabe, eu acho que houve um pouco de desrespeito com os atletas do Náutico para conosco naquela oportunidade, né, e isso ficou até uma coisa muito chata aqui. Estamos conversando com o professor João Baratelo Deda, técnico do Operário de Carapó, Kleber Farinha, manda um alô para o Deda, grande técnico, quem que é esse Farinha aí, ô Deda? Bom, Tiago, Farinha é um lateral nosso também aqui da cidade, que participou da Somaçu também, campeões, acho que a rapaziada da Somaçu deve estar em peso, né, é um grupo. Mas ele faz muita farofa ou não, ô meu caro Deda? Pois, não entendi, Tiago. Dá para fazer muita farofa com o Farinha ou não? Ah, bom jogador, bom jogador, nos ajudou bastante, né, nós temos um grupo muito forte da Somaçu aqui já há dois anos, né, e a gente conseguiu nos dois anos, tá entre os quatro aí, esse ano a gente conseguiu ser campeão, é por método, os meninos também trabalham muito, um treino muito, né, e a gente conseguiu esse feito inédito para eles, que eles merecem sem dúvida nenhuma. Deda, queria a sua opinião sobre esse embrole aí, a Série B não acabou, né? Nós tivemos aí essa semana muita tensão, né, aqui nos microfones da Rádio Futebol na Canela, que com exclusividade cobriu o julgamento do Náutico, Alex Cruz, gerente de futebol de Viema, pistola, já foi denunciado também pela procuradoria, o Viema vai recorrer, a procuradoria também vai recorrer, daqui a pouco nós vamos bater um papo com o Patrick Hernandes, como é que você está vendo esse embrole aí do Náutico e essa absorvição, o Náutico vai para o lugar do Naviranense e o Viema fica. Então, Thiago, eu cheguei até a ouvir aí a entrevista do Alex essa semana, né, a respeito dessa situação, né? Como eu disse para você, é mais uma situação chata que acontece no futebol sul-mato-grossense, né? Eu acho que tem que se cumprir o que está no regulamento, né? Tem que se cumprir a regra, né? Doa quem doer. E eu, dentro do pouco conhecimento que eu tenho dentro dessa parte burocrática, eu acho que houve um exagero aí, né, em relação até que eu estou pelo Iviema, né? Não estou defendendo o Iviema, o Náutico, não sou advogado de ninguém, só estou apenas planando a minha opinião, mas eu acho que se o Iviema se sentiu prejudicado, o Iviema tem sim que procurar os seus direitos, né? Foi uma equipe que investiu muito, né? Uma equipe forte, uma equipe fortíssima, né? Que montou uma grande equipe, terá um grande treinador, que é o Douglas, né? A gente conhece o trabalho do Douglas, então eu acho que se eles estão se sentem no direito, eles têm que procurar os direitos deles, sim. Olha, tá bombando o nosso YouTube aqui, galera, vá se inscrevendo aí no canal, dê likes, compartilhe, ative o sininho da notificação, todas as informações do futebol sul-mato-grossense, você pode acompanhar também no nosso canal no YouTube, aplicativos de áudio, galera, tá em peso realmente ouvindo o Deda, Deda, você vai continuar pra temporada que vem, qual que é o seu combinado, o que que a diretoria já adiantou, não adiantou, até porque, viu, Deda? A informação de ontem pra hoje, o pau cantou no dos maiores clubes do Brasil e do mundo, Dorival Júnior pediu demissão, acaba de sair que o Vitor Pereira vai ser o técnico do Flamengo, e o Deda, vai continuar ou não vai no operário? Ô, Tiago, então, rapaz, é, é, eu praticamente já fui intimado aí pela, pela diretoria, né, eles intimam a gente, a gente tem que ouvir, né, mas eu, é, quando eu disse pra você no início, né, Tiago, eu tô no futebol há muitos anos, né, como atleta aí, há quase 20 anos, e, eu nunca tive intenção, e nunca, não era meu projeto de vida continuar a ser treinador de futebol, né, é, a oportunidade, ela surgiu aí, e a gente, fez um bom trabalho, e eu vou conversar com a diretoria, que eu vou ficar sentado conversando, né, é, mas é bem provável que a gente continue, sim, é bem provável que a gente, é, continue aí na Série A, pra poder, se Deus quiser, fazer um bom campeonato na Série A aí. Ó, mais, mais, mais mensagem aqui pro Deda, Paulo Henrique, que eu acho que é o secretário de esportes, manda um abraço aí pro Deda, um gigante como treinador, Márcio Castro, Deda, tenho muito orgulho de você, e de poder fazer parte de cada título ao seu lado, estamos juntos, garoto. Quem que são essas figuras aqui, Deda? O Paulo, o Paulo Roberto é o chefe do departamento de esportes, né, é nosso chefe lá, é uma pessoa que nos ajuda muito, é o Paulo Roberto, né, o Paulo Henrique é um, é um volante nosso da Soma Sul e também da CBA, e o Márcio também é jogador nosso, rapaz, a bolerada tá tudo aí, né, Thiago? Tá todo mundo participando e, mas são meninos que a gente conhece há muitos anos, né, hoje são pais de família, muitos trabalhou com a gente aí na base há alguns anos atrás, né, então, são todos amigos que estão participando junto com a gente aí. Vocês podem puxar saco do Deda, só porque o Deda tá aqui, viu, ninguém vai entrar pra falar mal dele, pode falar mal que eu leio a mensagem do ar também, né, Deda, não tem isso não. Não, pode falar mal, pode falar mal, pode falar mal, quem quiser pode falar, não tem problema nenhum não. Ô Deda, é, nove e cinquenta e cinco, ó, o grupo aqui do Operário, tem o Aquidal Anense, o Dourados, o Náutico, e o Novo Operário, ou seja, são três times que vêm da segunda divisão, é, o Deda não perdeu nenhum dos dois aqui, né, o Dourados não tem estádio pra jogar, roubaram até a fiação lá do, do Douradão, segundo me, me informou essa semana, o presidente da SEMES, Antônio Coca, o Aquidal Anense, e o Deda, tem um, é, tem uma história aí, da Copa Suma Suma, o treinador era outro, né, ô Deda, dá pra fazer, vinte e quatro pontos aqui, não dá não, doze no turno, doze no retorno, melhor time da primeira fase, hein, Deda? não, Tiago, não, tem que ser, vamos com calma, né, a gente tem que ter calma, é, são equipes aí, tradição, né, no futebol sumato-grossense, entendeu, nós estamos ainda, começando um projeto aí, né, estamos muito felizes com o título da Série B, não resta dúvida que foi um título inédito para a nossa cidade, né, para o nosso município, é um título invicto, né, e não tenha dúvida que nós estamos muito felizes, mas sabemos das dificuldades, né, Tiago, sabendo que a Série A é outro nível, né, é um outro campeonato, é um campeonato diferente, né, e são adversários, como eu disse para você, de tradição, você pega aqui da UANES, tem títulos, são equipes conhecidíssimas, do nosso futebol, equipes já com o nome cravado no cenário do futebol sumato-grossense, né, nós vamos procurar, juntamente com a diretoria, né, buscar aí alguns reforços que devem vir, né, que devem vir para nos ajudar, para que a gente possa, se Deus quiser, fazer uma boa Série A, né, sem muito sonho, sem muita ilusão, porque futebol, você sabe bem como a gente, que futebol hoje é verdade e no outro é mentira, né, então, a gente tem que estar centrado, é, ver aí como que a gente vai definir a situação dos atletas que vão ficar, daqueles que vão, que vão nos deixar, né, com mais aqueles que vão chegar para a gente, realizar um trabalho também, que a gente possa, é, colocar o nome de cada pó onde ele merece. Está chegando mais mensagem aqui, ó, Cláudio Gomes Ramos, boa deda, rumo à Série A, foi top demais, fazer parte dessa equipe operário e a Soma Sul, mais um jogador teu, né, Deda? É, esse Cláudio Gomes Ramos é o Cláudio, né, do golaço lá, né, que você falou agora, né, Thiago? Ah, Cláudio, ó, ó, Cláudio, você fez o gol porque não era eu, o goleiro do outro lado, Cláudio, aí é mole, né, Deda? É verdade, mas é um, é um grande jogador, é um jogador que evoluiu muito, né, praticamente, eu cobrava muito dele, é, um jogador que nunca teve experiência de jogar uma Série B, né, em um campeonato profissional, mas é um menino que tem um potencial muito grande, né, a gente conversa bastante, a gente procura ajudá-lo, né, Thiago, dentro do conhecimento que a gente teve dentro do futebol como atleta, a gente procura passar um pouquinho, e graças a Deus ele é um menino muito obediente, o menino taticamente que se tornou prefeito dentro da competição, e, e, e teve essa, toda essa, esses métodos de, de realizar, eh, grandes jogos pelo talento dele, pela qualidade que ele tem. Bom, Deda, é óbvio que foi uma brincadeira, né, a questão dos pontos, a gente sabe a dificuldade que é a, e a mudança de realidade que é a Série A da Série B, óbvio que o time que vem da Série B, o primeiro objetivo é ficar na Série A, mas a gente deseja a você e ao operário, que eu estou chamando, de itinerante, eu espero que não mude mais de lugar, porque, eu acho que, não cria identidade, como a União aqui de Campo Grande, já passou por um monte de lugar, que o operário crie identidade, crie raízes, forme torcida, né, que de repente tenhamos o operário Colorado de volta, né, o Colorado de Carapó, eh, que foi comandado pelo Gasola, Gasola ainda tá em Carapó, Deda? Sim, o Gasola tá aqui conosco, na diretoria, ele faz parte da diretoria, nos ajudou muito, né, o Gasola é gerente de futebol nosso aqui, então nós temos um grupo, como eu disse pra você, bastante acostumado já com as competições, um grupo de uma diretoria, que tem nos ajudado, e tem dado um suporte muito grande, o Gasola se encontra com a gente aqui sim. Toda a sorte do mundo pra vocês, menos contra o comercial, porque o comercial é o maior, a torcida já consagrou, cê sabe disso, né, Deda? É verdade, Thiago, é verdade, começar um grande futebol, como, como suma do processo, eu acho que, né, a gente tá feliz, né, Thiago, o nosso desejo maior realmente é, da gente, fazer uma grande Serie A, continuar na Serie A, né, continuar na Serie A, fazer um bom campeonato, né, pra trazer essa identidade, como você disse, com a torcedora, eu acho que, não sei se você teve a oportunidade de viver o jogo ou não, mas tanto, as duas finales que nós tivemos em casa, como a Proquidauana pela Copa Soma Sul, e a final pela Serie B, deu mais de duas mil pessoas no estádio, estádio completamente lotado, tomado, bonito, né, então, é isso que a gente quer, nós queremos essa identidade com o torcedor, com aquelas pessoas que nos ajudam, entendeu, e o operário é, hoje no momento, é a equipe de Carapó, ele hoje está se criando essa identidade, essa paixão, esse sabor que o torcedor carapuense tem, e a gente espera, né, que, que o operário continue na Serie A, dando alegria para os torcedores de Carapó. Ô, Deda, quem que é o goleiro do time? O goleiro é o Júlio César, é um menino que veio do Fluminense, né, ele teve dez anos de Fluminense na base, é um grande goleiro, um goleiro que nos ajudou muito, viu, Tiago, nos ajudou muito, é uma experiência, jogador que foi formado, como eu disse, no Fluminense, quase dez anos de base, depois teve alguns times do Espírito Santo, e outros lugares, e foi um jogador que foi, foi nos indicado, né, através de um vídeo até, e eu quando eu vi o vídeo, esse menino eu fiquei impressionado, né, um rapaz jovem, ainda 24 anos, né, e eu pedi a contratação, no mesmo dia, eu já tive uma, uma conversa com o diretor do Fluminense, da base lá, na época que ele esteve lá, e me deu as maiores referências sobre o rapaz, né, então eu resolvi trazer ele, graças a Deus, nos ajudou muito, 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 foi um dos grandes destaques nossos aqui na Série B. E quem que é o reserva dele? O Matheus Marreta. Olha, se precisar de um goleiro aí, tô à disposição, viu, professor? Fala comigo, eu peço dispensa aqui da equipe, e a gente vai pro pau. Nós vamos precisar reforçar, cara, né, se precisar, nós vamos te ligar pra você. Olha, foi um prazer, viu, Deda, bater esse papo com você, agradeço, peço desculpa por atrapalhar aí, o seu sábado, mas a gente precisava te ouvir, o microfone da Rádio Futebol na Canela, sempre aberto pra você, pro operário, pra cidade do Carapó. Ô, Thiago, obrigado, cara, obrigado, pra mim, pela primeira vez, é uma satisfação muito grande participar do seu programa, né, fico muito feliz, dessa atenção que você tá dando aí pro, pra nossa equipe, né, uma equipe do interior, né, uma equipe desacreditada, uma equipe que no início, é, às vezes até brincavam, e zombavam de nós, né, e seguimos o patinho feio da competição, é, mas nós nos unimos muito, né, pegamos o grupo de jogadores ali, em torno de 25, 26 jogadores que nós tínhamos, até com os meninos da base, é, nos unimos, nos juntamos, conversamos muito, trabalhamos muito, né, e, e votamos que, nas nossas mentes, que nós tínhamos condições tranquilas de, de chegar às finais do campeonato, né, de trazer a final pra Carapó, e graças a Deus nós conseguimos, mas isso tudo, Tiago, não foi por acaso, viu, como eu disse pra você, nós treinamos muito, nós trabalhamos muito, dentro da, das nossas limitações, daquilo que a gente tinha, e conseguimos, graças a Deus, ganhar esse título muito inédito pro município, então eu te agradeço de coração, a oportunidade, é, de estar falando dessa equipe. Abraço, Deda, boa sequência aí, viu. Abraço, Tiago, fica com Deus, irmão, obrigado. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.